Fala bem rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Samira Show, que ela fez um grande desabafo na live do sua música E a outra notícia envolvendo o Tacísio do Acordeon Mas onde é a notícia, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder nada que eu posto aqui Lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando dos melhores momentos da live de Os Barões da Pisadinha Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar Pra você clicar e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante Pois é rapaziada, eu estava assistindo a live do sua música, uma live super interessante Estou acompanhando direto, estou gostando pra caramba E o momento que me chamou bastante atenção foi o momento em que essa Mira Show estava cantando E ela resolveu fazer um grande desabafo sobre o atual momento do forró Mais precisamente o momento que vivemos entre as mulheres Porque pelas poucas palavras que ela estava falando Entre as mulheres não tem a mesma união que tem entre os homens Eu achei super interessante esse desabafo dela E resolvi compartilhar aqui pra vocês pra nós debatermos mais um pouco sobre esse assunto Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo dela aqui Para posteriormente eu falar o que é que eu acho e o que é que eu não acho disso tudo Vamos ver Muito bem É Não quero mudar, mas por favor, gente Gosto do meu som do jeito que é Assim de música, como a gente faz, entendeu? É a nossa cultura E eu tenho muito orgulho de cantar forró Sou muito grata a Deus por esse dom Sou muito grata às oportunidades Todas que o forró já me deu A todas as empresas que eu passei Quero mandar um beijo à galera do Cariri Da minha terra natal Minha indaniara joazeiro do norte Só a gente sabe como é difícil chegar em Fortaleza Então eu vi ontem, eu assisti de verdade Eu gosto de acompanhar mesmo Porque eu acho assim que quando a gente Eu vi muitos artistas que passaram esses dias Falando sobre suas carreiras Ser artista Como é que fala a palavrinha? Tem uma palavrinha? Tipo, só, né? Independente Independente Isso E não é fácil pra ninguém Mas eu quero dizer que também não é difícil Se joga Vai fechar aqui, vai fechar ali Mas quando Deus quer, amor, não tem jeito, sabe? Eu vim de joazeiro só com a cachorrinha assim Lá Fui pro Iguatu Penei Foi bom Cantei na banda Esquema Seis anos Tenho muito orgulho da minha história Cheguei em Fortaleza Rogério Bil foi me buscar na rodoviária Nem avião foi Foi só com a bolsinha jeans Eu lembro como se fosse hoje Que a gente tinha uma moda De usar muito aquelas bolsas jeans pré-lavado Lembra? No interior Jeans pré-lavado Que é o tie-dye de hoje, né? Então eu vim com essa mochilinha E assim, eu dou muito graças a Deus Por tudo que eu construí até aqui Muitos dizem que não é sucesso Sucesso ali é relativo Pra mim é sucesso De onde eu vim O que eu construí Pra mim eu já me sinto Uma pessoa de sucesso Uma mulher vitoriosa Por todas as oportunidades Que Deus me deu E se eu puder Dar outras oportunidades A outras mulheres Que estão vindo Eu quero sim Levantar essa bandeira Eu acho que os homens Vocês viram ontem Todos os homens aqui Um ajudando o outro Um cantando com o outro E com as mulheres É uma dificuldade Meu Deus Mas a gente tem que quebrar isso No sertanejo foi quebrado No axé Hoje Cláudia e Ivete Tá junta Fazendo trabalho Porque minha gente Existe um versículo bíblico Que diz Quem não ajunta Espalha Quem não traz papel Fica sozinho Sozinho Ninguém vai pra lugar nenhum Então eu entendi Sabe A gente precisa passar coisas Nessa pandemia Teve muita gente que aprendeu Teve gente que não quis aprender Eu quis aprender E eu quis amar o próximo Como a mim mesmo Sabe Deus me deu um amor Tão grande pelas pessoas E se eu não puder ajudar A somar na vida das pessoas Não quero confusão Não quero guerra com ninguém Não faço pra diminuir ninguém Mas tudo que eu fizer Eu vou fazer com excelência Dando o meu melhor Como foi até hoje Tudo que eu me propus a fazer Seja um clipe, um DVD Uma festinha Eu vou dar o meu melhor Eu vou vestir a melhor roupa Eu vou ficar maravilhosa Eu vou organizar Com o que eu puder Pra sair Lindo Porque eu acho Que nós mulheres merecemos E eu acho Que tá faltando isso A mulher realmente Parar de ego De vaidade E se ajudar Minha gente Porque senão Vai ver pra água abaixo Tá difícil O negócio já não vai Tá fácil E se não se unir Amor Vai ser de asso mesmo Tô babando É porque é uma realidade Eu fiz uma live Há um mês atrás Com seis mulheres Incríveis Seis vozes Maravilhosas E não precisou Ninguém diminuir Ninguém Porque todas elas Tinha um brilho Uma voz Tinha a sua identidade Pessoal Então é isso Cada um tem a sua estrela Tem o seu brilho E não precisa Tá essa guerra Não precisa Para minha gente Que essa pandemia Sirva de verdade Vamos viver mais Do que a gente prega Vamos viver Na prática Aí é chupo grosso Que eu passei Eu quero mais não Já passei Já paguei Paguei Bem pago E não quero A gente é Errar é humano Eu já errei Já reconheci Já E não quero passar Por situações Que eu já passei Então se eu puder levar E quero chegar É como forró Que eu tenho orgulho Eu me orgulho De ser forrozeira Eu tenho orgulho De dar vontade de chorar Porque assim O forró é muito Tipo Pra mulher ainda é pior Mas é muito desprezado A gente tem que mudar O estilo Pra chegar nesse ano Não tem não Tem que chegar É com forró mesmo E eu vou bater Nessa treca Até o dia que Deus quiser Quando eu não quiser mais Ele arruma outro emprego Ai meu Deus Que desabafasor Mulher Tô com o coração Apertar dois anos Sem São João Oh meu Deus Mas Deus sabe Eu aprendi outra coisa Segunda coisa que eu aprendi Amar o próximo de verdade E também não reclamar mais Tudo é livramento Eu não reclamei nessa Pois é rapaziada Como vocês viram Aí Samira achou Desabafando E eu Tipo Cara Eu concordo plenamente Com ela No meio do forró Não só no meio do forró Mas acho que da música Em si Não tem tantas uniões Acredito eu Que depois dessa pandemia Os cantores estão Se unindo muito mais Hoje nós vimos Muito feats Eu não sei Que esses feats É devido a pandemia Onde não tem Pra onde Quase o cara fazer show Então tem mais tempo Pra você ir conversar E tal Gravar a música junto Ou é porque os cantores Passaram a perceber Que através da união Tem grande chance Da pessoa chegar Em outro patamar É aquele velho ditado A união faz a força Mas enfim O que é que vocês acham aí Da fala de Samira Achou Deixem aqui embaixo Nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante A outra notícia Que eu resolvi mostrar Aqui pra vocês É envolvendo Taciso do Acordeon Ontem eu estava assistindo A live de Taciso Do sua música também Onde participou João Gomes Taciso do Acordeon Assistiu Mas ontem não Eu assisti hoje mais cedo E eu achei super interessante Uma fala de Taciso do Acordeon Onde ele deixou Muita gente emocionada Eu até postei esse vídeo No meu Instagram Que é Arroba Emerson Isa Caso você não me segue Ela é muito Para você me seguir E foi assim Uma das publicações Que eu postei ultimamente Foi uma que deu mais curtida Porque as pessoas Se emocionaram demais Ao ver essa fala Essa música Diz um pouco Da história de muitas pessoas Às vezes você Deixa de acreditar Naquilo que você Que mais quer na sua vida Às vezes você Abandona seus objetivos Às vezes você Se pergunta Poxa Deus me abandonou Por que Deus me abandonou Deus nunca te abandonará Nunca Deus Lhe dá oportunidade Todos os dias Basta você Continuar persistindo E buscando Não existe fracasso Existe desistência Eu Meu parceiro João Gomes Meu amigo Vitor Fernandes DJ Ives E tantos outros artistas Que estão surgindo hoje São provas disso Então nunca desiste Daquilo que você quer Às vezes você desiste E acha que fracassou Então vá pra cima Continue persistindo Que sua hora vai chegar Obrigado meu Deus Por tudo que o Senhor Tem feito na minha vida E é que o meu prazer Pois é rapaziada Como vocês viram Está assistindo o acordeão Falando tudo Que a gente nunca devemos Desistir dos nossos sonhos E eu falei isso lá No meu Instagram Que eu sou a prova viva De que a gente Não podemos desistir Se você batalhar Você consegue Quem me acompanha Aqui há bastante tempo Sabe o quanto Eu venho batalhando E hoje cara Eu fico assim Eu olho pra trás Pra minha caminhada E vejo Nossa velho Hoje eu sou o cara Que sou vencedor Mas enfim velho Deixe aqui nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Pois o seu comentário Ele é muito importante Muito obrigado Para vocês assistirem até aqui E eu espero vocês No próximo A qualquer momento Eu vou estar postando mais vídeos E não se esqueçam de assistir Os próximos Tamo junto O que vocês acharam Eu vou estar postando mais vídeos Eu vou estar postando mais vídeos E aí